E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo tranqüleba? Só passando aqui rapidinho pra avisar que a partir deste capítulo eu pretendo começar a gravar os vídeos de gameplay sem a minha webcam, beleza? Não tem grandes motivos pra isso, na verdade é mais porque eu quero deixar a tela um pouco mais limpa, apenas com as informações do jogo. Mas o que me deu um grande motivo pra fazer isso foi justamente os vídeos de Tales of Wind. Alguns personagens, como vocês podem ver aqui, eles ficam embaixo da webcam e isso me incomoda um pouco quando eu vou assistir os vídeos que eu vejo que o personagem às vezes tá com o rosto tampado. E não importa onde eu coloque a webcam, ele sempre vai tampar alguma coisa essencial. Então, tanto nos vídeos de Tales of Wind quanto outras séries como Dawn of Isles e até nos de primeira play eu pretendo tirar a webcam. Antes fazia um certo sentido porque os vídeos vinham diretamente do void das streams, mas agora como eu gravo os vídeos diretamente pro YouTube não faz tanto sentido também deixar a webcam aí. Em outros vídeos que tiver necessidade de webcam aí eu uso, mas no caso da stream precisa né, porque as pessoas precisam te ver. É um dos pré-requisitos pra fazer uma stream ficar um pouco mais legal. Mas no caso dos vídeos eu não vejo tanta necessidade. Eu também acho que isso aumenta um pouco na imersão, porque a proposta aqui é meio que fazer uma história né, digamos assim. Embora eu não tenha um roteiro propriamente preparado, a proposta é meio que mostrar as aventuras dos personagens que eu tô jogando. Então não tem muito por que a minha câmera ficar ali também. E eu também acho por fim que isso vai dar uma ajuda na hora de editar. Porque queira ou não, tira um pouco daqueles gaps do meu rosto na hora que eu preciso cortar alguma frase ou alguma coisa assim. Então eu acho que isso pode dar uma força pra mim também. Eu não sei, isso é mínimo. Eu não acho que a câmera em si ela atrapalha a experiência tanto. Eu acho que qualquer coisinha que possa ser feita pra ajudar a melhorar a experiência já é alguma coisa. Então fica assim, os vídeos de gameplay provavelmente eu não vou botar a câmera. Talvez um vídeo ou outro mais pra frente. Talvez ainda saiam alguns vídeos com minha câmera por aí. Mas são vídeos que já foram gravados antes e eu já havia apostado pra eles saírem nos dias certos. Tô fazendo assim pra poder dar conta de colocar os vídeos todos no dia da semana tudo certinho. Do jeito que eu falei que ia fazer. Mas a tendência é que os vídeos futuros fiquem sem webcam mesmo. Beleza? E aí, vídeos de outro tipo talvez eu use o webcam, talvez não. Bom, espero que vocês estejam gostando da série aí. Se vocês estiverem gostando, não esquece de dar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza? Isso ajuda bastante. Então é isso. Continua com a história aí. Vamos que vamos. De volta a Yggdrasil. A calamidade apareceu em Yggdrasil. Avise Beck o mais rápido possível. Vamos então trocar ideia, Beck. É, cadê Beck? Oh, Beck? Você está de Beck? Alguma notícias do Willy? Falei, oh Beck, ele falou, come back. Olha aí, deixa os bastardos comigo. É isso. Esses bandos de bastardos. Malditos bastardos. Eu não sei se o meu personagem falaria isso. Cadê os bastardos? Oh, bastardos! Ah, tá ali. Deve ser meio estranho, né? Alguém ouviu falando. Oh, bastardos! Vamos, Vombat. Vombat. Meu fiel amigo, Vombat. Nossa, foi assim. Faço assim. Acabei com as calamidades. É isso. Easy, busy. Trabalho fácil para o samurai. Capitão, ele está vindo. Está vindo? Olha o bicho vindo. Eu estou vindo. Não é você feliz? Você deveria ver suas faces. Eles são... Eles são... Hilariais. Willy. É o voz de Willy. Não. Ele não é o Willy. Eu não vou te ver mais. Deixe-me voltar para nós. Senão... Oh, vocês humanos. Vocês são tão fãs e arrogantes. Você vê, isso só começou. Leviathan, é o seu turno. Audrey, você não é o que Bec ama. Ele não vai te deixar todas as vezes. Eu sou o único que realmente... Bec, você me deixou de novo? Audrey, calma. Todos podem te preocupar, mas eu sempre vou estar ao seu lado. Vocês lembram as flores do céu? As flores do céu? As flores do céu? Não! 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 Ih, rapaz! Vamos enfrentar o Leviathan então, para resgatar a Audrey. A entrada da floresta está envolta por um ar funesto. Tenha cuidado. Vamos tomar cuidado então. E aí? Olha isso! Tem uns vinhedos ali. Umas vinhas. Ah你說 de consciousness. Bom conversa ketchup. Nesse momento do jogo, ele meio que quis ir automático. Alu, está eh, ligado automático aqui. Desligado. Mas qual é a graça? Né, O legal é jogar a dungeon. Cara, às vezes você l decide de mim. Você me mentiu. A Lily é a pessoa que você importa, não eu. Venha aqui e dê-me um abraço. Venha aqui, venha aqui. Venha aqui, venha aqui. Não é igual ao outro, né? Tem que matar o coração primeiro. Será que é? Venha aqui. Venha aqui. Venha aqui. Lame. Estou cansado. Vamos terminar esse jogo. Estamos bem. Como é isso? Desculpe, eu deveria estar aqui antes. Eita. Bec! Você... O que você... Eu... Eu... Eu não deixo Audrey ser amada. Mesmo se ela foi devolvido pela escuridão. Lá no meu coração... Ela ainda é minha Audrey. O amor da minha vida. Né, eu morno da escuridão. Foi o seu lugar. Eu vou ter seu lugar. Essa é a minha vida. Você ainda lembra o céu escuridão que nós assistimos juntos? Não, as flores do fogo. Ela está atrás da escuridão. Em frente de minha sala. Eu sei. Você lembra? Essa é a minha vida. É, eu sei. O céu do céu que nós assistimos juntos? Deca. Audrey. Audrey, toda vez que eu te enfrento, eu não estou mais bravo para te dizer algo. E a menina morreu do mesmo jeito? Não faz muito sentido isso. Pelo menos parece que ela morreu, porque aqui todo mundo que morre vira pó. E aí E aí